Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele programa que não tem outro assunto que não o Twitter. Na verdade, sobre o mundo digital, às vezes nem é sobre... Mas no momento, de que mais a gente pode falar, né? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, no seu aplicativo de podcast favorito. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha amiga Cora Rora. E, Cora, de que a gente vai falar sobre o Twitter hoje? Cara, então nós estamos, depois de passar, não sei quanto tempo, inteiramente obcecados com as eleições, porque a gente não conseguia falar sobre outra coisa, nem nós, nem o Brasil. Agora nós estamos inteiramente obcecados com Elon Musk e com o Twitter. E por que não dá para falar de outra coisa de novo, né? Vocês sabem o que Musk está fazendo com a trupe dele? Vocês sabem quais são os planos do Musk, o que ele tem de ideia para o Twitter? É disso que a gente vai falar. E tem um livro curiosíssimo no final, vem. Cora Rora, hein? E o Twitter, hein? Sabe o que me lembra? Me lembra aquele samba... Aquele sambinha que começa assim... Me disseram que o mundo ia se acabar e que termina e o mundo não se acabou. Sabe aquela coisa? O Twitter não acabou, né, Cora? Calma. Tudo bem. Talvez eu esteja me precipitando. É isso que você está dizendo? É, você está sendo precipitado. Porque uma rede desse tamanho, a não ser que ela seja tirada do ar de propósito, ela não acaba assim. Ela é um pouco como o navio que fica lá na Baía da Guanabara, sabe? E um dia vai... Aí o chefe da ponte que ele gerou, hein? É. Então, o Twitter... O Twitter vai demorar muito até bater, mas eu acredito que antes disso alguém vai tomar o leme, porque continuar como está é muito esquisito. Quer dizer, ali é uma nau à deriva, né? Tem uma questão aí que é importante. O Elon Musk tinha falado que ele ia cortar os micro-serviços porque isso ia acelerar muito os apps. O que são os micro-serviços? Quando, por exemplo, você abre ali no seu Twitter, no aplicativo, no celular, e está escrito que foi enviado de um iPhone, enviado de um iPad, enviado de um Android, enviado de um browser XYZ, aquilo é uma informação que exige processamento do computador. Tipo, um computador tem que ter trabalho de ir lá, descobrir qual a origem, registrar, ir lá e buscar e escrever aquilo antes de aparecer o tweet. Tem várias dessas informações que são informações absolutamente inúteis. E o Buzz tem toda razão a esse respeito, mas que alguém possivelmente botou aquele negócio e as pessoas se acostumaram com aquilo na paisagem. Então, ele queria começar a cortar micro-serviços para o Twitter ser mais rápido. O que parece fazer sentido. Eu estava ouvindo um engenheiro do Twitter falar uma coisa que é superinteressante, que é o seguinte, isso não é tão trivial. que o problema é que o software Twitter, que é um programa, a gente esquece que todo website é um programa que pega as informações, se tal coisa acontece e faz isso, se tal coisa não acontece e faz aquilo. Você escreve um software que são vários tijolinhos, de várias rotinas. E, Cora, uma puxa a outra. Tem uma quantidade imensa de rotinas que estão atreladas. Depois que montar isso, tem que montar aquilo. Depois que montar aquilo, tem que montar aquilo outro. Aí, quando monta aquilo outro, aquilo outro remete a três coisas. Então, são várias peças que têm que se encaixar. O que faz com que o risco de o Twitter, não só tirar microserviços, não é trivial, porque você tira uma coisa e, em algum momento, ali naquela cascata de pedidos recorrentes de uma coisa a outra, aquilo pode estar pedido e, de repente, para de funcionar e você não sabe onde que aquele pedaço enviado pelo meu iPhone está sendo exigido. E isso cria um problema também para o caso de o Twitter cair. Cora, você sabia que boa parte do Twitter não está na nuvem? Está em servidores próprios? Não. É. Boa parte do Twitter não está na nuvem, está em servidores próprios. O Netflix está na Amazon, na AWS. Gente, mas... Transmitindo filmes 4K pela AWS. E o Twitter está em grande parte, não todo, mas em grande parte servido por servidores próprios. Quer dizer que ele foi mais louco do que eu estava pensando quando ele proibiu o povo de entrar no escritório? Se o Twitter cai... As contas do New York Times e do Verge são de que, no momento, o Twitter tem 80% menos funcionários do que tinha há um mês. Sim. O Times de Londres também dá essa informação. O Times de Londres também está isso. Eu vi no New York Times e no Verge. Então, Cora, tem um risco aí que é o seguinte, que ninguém sabe direito, eu não sei nem se o Elon Musk sabe. Quem que não trabalha mais no Twitter? Eu sei que, por exemplo, a equipe de Android foi toda embora. Ou seja, as pessoas que fazem o aplicativo de Android, se der um problema, se der um pau, vai precisar descer um programador novo que vai ter que olhar para aquele código todo e entender. Porque não tem ninguém que tenha participado da escrita daquele aplicativo que esteja lá. E eu não sei se isso é uma coisa tão clara para quem nunca viu código de software na vida, mas código tem a história de quem programou. E não é tipo língua português, inglês, que você lê e você entende tudo. Não, dá trabalho você compreender ainda mais o aplicativo que são linhas e linhas e milhares de linhas de código. Não, e que está lá há não sei quantos anos e deve ser um ajuntado de bacalhaus, né? Exatamente. Bacalhaus são os atalhos que os programadores vão tomando e tudo mais. Então, ninguém sabe exatamente quem saiu, mas existe um receio que, tipo, se o Twitter cai, talvez o Musk não tenha as pessoas necessárias para botar de volta no ar. Porque é um troço servido internamente, ou seja, não está na nuvem que simplesmente reenstalou, bota o backup, não é assim. E são essas diversas peças interconectadas que o engenheiro que está lá há dez anos... Ah, isso aqui, essa rotina está pedindo aquela outra rotina. Lembra o fulano? que se você não tiver as pessoas que têm essa memória... Agora, isso não é trivial, não. Então, tem um risco real ali. Isso é um conhecimento acumulado. A gente não se dá conta quando você monta uma empresa... Mas não precisa ser só de software, não, sabe? Se você abrir um armarinho... A pessoa que está trabalhando no armarinho há dez anos ela sabe onde está cada botão, onde está cada colchete e é aquela gavetinha esquerda ou naquele bauzinho ali embaixo que ficam os barbantes. Entre uma pessoa nova no armarinho ela vai levar uma semana, pelo menos, até decodificar tudo, até encontrar o viés que alguém está procurando, a linha, onde é que ficam as agulhas. Então, não precisa ser uma empresa de software, mas numa empresa de software, tipicamente, qualquer coisa, não é só empresa de software, não. Numa petroleira, numa plataforma de petróleo, no tal armarinho que falei, na livraria, as pessoas que trabalham num negócio desses, que já dura tanto tempo e que é tão grande, aquilo vai formando um conhecimento coletivo muito precioso. e é o problema do Bolsonaro desmontar as várias organizações e institutos e funais, tudo isso é esse problema. É o conhecimento interno que se perde. Desmontou a FUNAI, não tem problema, amanhã você contrata seis indigenistas, não é assim. é porque você tem uma base de conhecimentos ali entre as várias pessoas que formam aquilo que se formou ao longo dos anos, um conhecimento que é transmitido de, digamos, geração profissional a outra geração profissional, quer dizer, você é um cara que entra para fazer um estágio lá ou você é recém-contratado, você tem todas aquelas pessoas que estão lá mais tempo, você vai aprender com elas, mas se você, de repente, tem seis pessoas novas, com o que essas pessoas vão aprender? Você perde um conhecimento precioso. E numa situação de crise que você precisa resolver uma coisa em meia hora, e você não tem esse conhecimento mais in-house, se o Twitter cai, existe a possibilidade, não quer dizer que seja certo, mas se o Twitter cai, existe a possibilidade de que sejam semanas para voltar ao ar. Você acompanhou o episódio desse fim de semana quando eles cortaram o acesso com o crachá? Isso foi na sexta-feira, acompanhei. o Elon Musk se trancou do lado de fora, você soube disso, não é? Não, aquilo era paródia, aquilo era um cara, aquilo era faker. Era faker. Ah, mas era tão bom. É daquelas coisas que você começa a acreditar em qualquer coisa, não é? Porque é crível, entendeu? É crível, é aquela coisa de... A piada que estava circulando era... Tinha um meme que era o Elon Musk com aquela pia carregando, recortado, assim, ele com a pia no dia que ele entrou no Twitter, pela primeira vez como novo dono, ele entrou carregando uma pia, e a legenda era alguma coisa do tipo let that idea sink in. Let that sink in. Quer dizer, tipo, deixa essa ficha cair. Mas aí a piada que estava circulando era now I know what the sink was about. Porque sink é também afundar. Tipo, agora eu entendi o que era. Tipo, todos os trocadilhos possíveis com a palavra sink. Olha aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa. A gente nunca viu nada igual. A gente nunca viu nada igual. É. É fascinante. No outro dia, a Marilis perguntou lá no nosso grupo se é o momento de sair do outro dia. Eu digo, não, é o momento de entrar, de ficar lá colado observando, porque a gente nunca viu isso. Ninguém nunca viu uma pessoa gastar 44 bilhões de dólares. Numa empresa que não vale metade disso. Sim, mas num troço que tem essa importância emocional para tanta gente e sair fazendo essa quantidade de erros em público. Ele, em essência, eu acho que a gente devia deixar claro para as pessoas o que aconteceu na semana passada de importante. Donald Musk evidentemente tinha demitido já 50% dos funcionários. O Twitter tinha ido de 7 mil e poucos a 3.400, 3.500 funcionários. E na semana passada ele mandou um ultimato e o ultimato era, olha, tem uma ficha aqui para vocês preencherem. Parece que o formulário era simplesmente um yes e você marcava ou não marcava. se você marcava o yes, aquilo queria dizer que você estava disposto a trabalhar no padrão Elon Musk de cometimento, ou seja, trabalhar horas e mais horas e mais horas e você não terá outro tempo, tipo, o Twitter é a sua vida. E quem não respondesse ao formulário estava, em essência, aceitando três meses de salário e se demitindo. E uma quantidade não conhecida de pessoas não preencheu. Por isso que, aparentemente, segundo as contas do New York Times e do Verge, mais de mil pessoas, 1.100, 1.200 pessoas teriam não topado, quer dizer, uma empresa de 7 mil que desceu a 2 mil e poucas pessoas. e um corte aleatório, porque você não sabe onde você está cortando. Primeiro, ele já não sabia, porque você corta metade da sua equipe estando, depois de demitir toda a alta diretoria, você entra uma semana, você demite toda a alta diretoria e faz um corte de metade, você não sabe quem você está cortando. Você não sabe se você está demitindo gente importante ou não. aí você faz mais um corte forçado desses, cortou 80% da equipe e é um corte aleatório. Você não sabe se as pessoas que ficaram são importantes ou não, ou se as pessoas que saíram eram as pessoas mais importantes. É uma loucura. Olha, a gente está assistindo isso em tempo real. E eu estou chegando à conclusão que o Elon Musk é um fracasso de ser humano. porque, olha, eu não acho que o valor de um ser humano possa ser medido pela quantidade de dinheiro que ele acumulou. Eu acho que isso é uma simplificação capitalista, digamos assim. Eu detesto usar esse tipo de linguagem. Mas é claro que é uma simplificação. Mas é uma simplificação. isso estabelece o quanto de sorte e o quanto que determinados tipos específicos de talentos a pessoa tem. O cara pode ser um gênio para construir um automóvel, mas esse gênio não é transferível para outras áreas. Amanhã, se ele tentar fazer floricultura, ele não vai conseguir porque é outro campo. e eu acho que uma parte considerável da inteligência do ser humano é conhecer os seus limites. Sabe? E ele provou que ele não conhece e ele provou que as noções dele de administração são precárias, absolutamente precárias. E o espírito dele, que a gente já conhecia bem enquanto ele tweetava, mas você não espera que ele venha os tipos de tweets gráficos que ele fez hoje? Tem aquele tweet de uma mulher de costas com o passarinho do Twitter na traseira e aí um padre rezando? Um santo rezando Donald Trump Twitter, né? Tipo, o Donald Trump não querendo cair na tentação. Oferecida para ele, se oferecendo para ele e o Donald Trump resistindo à tentação. É uma coisa de quinta série. Existe uma diferença. Quinta série ruim, hein? Existe uma diferença, me parece. A gente conviveu com duas gerações muito distintas. Nós, como jornalistas de tecnologia, a gente conviveu com duas gerações muito distintas desses grandes criadores de tecnologia. A gente conviveu com a geração, na verdade, a gente conviveu com três gerações, a geração do tempo do microcomputador, que os grandes destaques são Bill Gates e Steve Jobs. Tem outros, né? de você pegar Intel, Andy Grove. Andy Grove. O Andy Grove já era velho quando eu comecei a fazer internet, quando eu comecei a fazer jornalismo. E o pessoal do parque. O Xerox Park, o laboratório de Palo Alto do parque, da Xerox, né? Mas eu digo, eu acho que o Andy Grove da Intel é um bom exemplo. Eu acho que o pessoal do parque é menos. Eu estou falando especificamente desses caras que montam empresas, se tornam pessoas muito ricas a partir de uma sacada de tecnologia. O Andy Grove é um exemplo disso, certamente. mas eu acho que o Andy Grove nunca teve essa experiência de virar a estrela de rock que o Bill Gates e o Steve Jobs já tiveram. Eles eram rock stars. É. Agora, eles eram rock stars de empresas e se tornaram homens muito ricos, mas de um negócio que era um negócio pequeno. A Microsoft nos anos 80 era um negócio pequeno. Não, pequeno. A Apple nos anos 80 era um negócio pequeno. Já eram negócios maiorezinhos nos anos 90. Já era aquela coisa de tudo quanto a empresa tinha computador com Windows. Tudo. Agora, comparado com o que Apple e Microsoft hoje são, que é a primeira e a terceira maior empresa dos Estados Unidos da América, do Ocidente. Do mundo. Entendi. Não, do mundo não que tem Aranco, tem uma ou outra empresa chinesa, mas do Ocidente, Aranco que é a petroleira estatal da Norte Saudita. Mas, do Ocidente, a Apple e a Microsoft são, se não me engano, a primeira e a terceira. Essas empresas hoje têm um tipo de tamanho, um tipo de escala que o Gates só viu como um velho e o Jobs nunca viu. E o Gates já estava afastado da Microsoft. Ele já estava afastado, exatamente. Já estavam se criticando da fundação. Então... Steve Ballmer já estava dando as cartas. Então, não. O próprio Steve Ballmer já tinha saído, eu acho, quando a Microsoft... Isso é uma coisa de 2014 e 2015 que tem essa mudança. enquanto que o Elon Musk e o Mark Zuckerberg eles são homens que fizeram fortunas antes de fazer... Fortunas muito grandes antes de fazer 25 anos. O Musk antes do que o Elon... do que o Zuck. Mas eles fizeram fortunas que eram proporcionalmente muito maiores do que as fortunas iniciais do Jobs e do Gates. Muito maiores. Tipo, eles ficaram bilionários. Coisa que o Jobs e o Gates demoraram para lá de década para ser, que é essa fortuna em mais de bilhão, eles ficaram em poucos anos. E o Zuckerberg... a meta caiu, mas até ano passado a meta estava entre as cinco empresas mais valiosas do Ocidente. A Tesla está entre as empresas mais valiosas do Ocidente. A Tesla é a quinta maior empresa do Ocidente. Agora, esses caras nunca deram errado na vida e toda a experiência de vida adulta deles é eu sou um gênio e tudo em que eu toco vira ouro. É verdade. E são caras com Asperger, que é uma... que traz uma capacidade matemática excepcional, mas traz uma dificuldade de lidar e compreender gente imensa. emocionalmente, o compreender a emoção do outro é uma coisa muito difícil. Eu já comentei com você, eu tenho pai e irmão com Asperger. Eu conheço, imagina, são pessoas emotivas, sentem e tal, mas tem muita dificuldade, é um tipo de autismo num nível muito baixo, quer dizer, são pessoas perfeitamente sociáveis, mas o compreender a emoção no rosto do outro não é que não seja empático, não é que não sinta com outra pessoa, claro que sente, só que não entende, não consegue ler. E isso traz uma dose de uma dificuldade de lidar com o mundo, o que faz parecer para alguns uma certa insensibilidade. Agora, você junta Asperger com uma experiência de vida em que nada nunca dá errado, em que todo mundo ao seu redor está dizendo que você é um gênio o tempo todo, e você produz Mark Zuckerberg e você produz Elon Musk. Tem uma diferença que eu acho importante entre a SpaceX e a Tesla e o Twitter. A SpaceX e a Tesla resolvem problemas de engenharia, de engenharia mecânica. Com certeza. Entendeu? Como é que você faz com que um foguete levante e volte em pé? O Twitter é de humanas. Complicadíssimo o problema. Sofisticadíssimo o problema. Do ponto de vista de engenharia, o Twitter era um problema trivial perto da SpaceX. Ou mesmo perto da Tesla. Só que o Twitter é um problema de relações humanas. O Twitter é uma empresa toda baseada nas relações entre seres humanos. E isso é o ponto fraco do Elon Musk. Eu não sei se ele entende isso. É meio arrogante falar isso. Eu não sei se ele entende isso. Mas esse é o problema. Eu acho que... E, aliás, ao longo da vida eu observei bastante isso. Que a inteligência não é um dom universal. Que você, de repente, é muito inteligente para uma coisa, mas não é necessariamente para outra. Tem uma coisa como inteligência emocional. Que o Elon Musk total não tem. Então, eu acho que, em algumas coisas, o Elon Musk é francamente burro. Você vai dizer que é absurdo você dizer isso de um cara que fez uma empresa como a Tesla ou como a SpaceX, que já criou todas essas oportunidades no mundo. mas o ser humano é multifacetado. E uma das... Eu acho que uma das grandes inteligências do ser humano é saber até onde ele pode ir. Sabe? A pessoa que não tem isso, essa pessoa... Essa pessoa está comprometida de alguma maneira. Está com... Tem um defeito ali de sobrevivência, de adaptação muito, muito complicado. Porque, se você chegar, digamos, para mim, amanhã, e disser você quer correr, fazer a maratona de Nova York, ou... Sei lá, quer correr os 100 metros rasos ali na esquerda. É óbvio que não. Isso é claro que é um exemplo totalmente exagerado. Mas, se eu te chamar para a corrida de Le Mans ou para a Fórmula 1, você não vai, porque você não está dentro. Você sabe que aquilo ali você não vai dar conta daquilo. E o fato de você saber que não vai dar conta daquilo é muito importante porque isso reflete em todas as coisas da nossa vida. Então, você vai atravessar uma rua e você está vendo um carro vindo lá e você sabe que você não vai conseguir atravessar em tempo de aquele carro se manter distante de você. Então, é um cálculo que você faz. Posso ou não posso? E a gente volta e meia se ferra com esse cálculo tanto que as pessoas são atropeladas. Mas a vida inteira da gente é esse tipo de cálculo. Vou lá, dou conta disso, não dou conta disso, assumo esse emprego, não assumo esse emprego. Cozinho essa torta? Não, essa torta aqui que tem que fazer a Roberta subrar que eu não vou conseguir. ou então você se dispõe a passar dois anos fazendo, refazendo a torta até você acertar, mas com a consciência de que você vai ter que se dedicar. Exatamente. Mas é isso, quando ele chega e demite metade, o que ele está dizendo é comigo. Eu não preciso dessas pessoas. É tipo chegar na Copa do Mundo e achar que vai conseguir derrotar um time inteiro sozinho. Veja, eu não estou dizendo que não existe um cálculo ali porque existe e talvez empresas às vezes precisam demitir, às vezes precisam fazer um ajuste de contas, às vezes precisam essas coisas acontecem. Só que quando você faz uma demissão dessas, você estuda que demissão que vai ser essa. O que eu quero dizer é que você chega, você conhece a empresa, você entende como é que as peças se encaixam e a partir daí você determina, olha, já que eu tenho que cortar tanto, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Nessa sessão aqui, eu posso cortar metade da equipe. Agora, qual metade que eu vou cortar? Você não faz uma coisa prum, você tem um estudo. Agora, tem um ponto que eu acho que vale marcar de muitas coisas, eu já não vou nem saber quais são as fontes, porque, inclusive, muito do que eu estou lendo sobre o Twitter, eu estou lendo do Twitter. Então, são aquelas referências, não são percepções originais minhas, mas eu vi dois desenvolvimentos de raciocínios que já dão possíveis pistas de o que o Musk entende pela empresa e que, a mim, parece que faz todo sentido. A primeira coisa é o seguinte, ele, obviamente, está substituindo um modelo mais pesado em publicidade para um modelo em assinatura. A gente pode questionar se o selo azul dá valor o suficiente para aquele negócio para você querer pagar uma assinatura de oito dólares ou vinte reais ou seja lá o que for. A gente pode ter essa discussão. Isso posto. Qual é a vantagem de um negócio baseado, de uma rede social baseada em assinatura e não em publicidade? Porque, para você vender, se o seu negócio é baseado em anúncio, você tem que vender muito anúncio. Para você vender muito anúncio, as pessoas têm que ficar voltando à sua rede social o tempo todo. Então, você precisa de um algoritmo que fique instigando as pessoas. E o que o algoritmo descobre é que as pessoas voltam quando elas estão zangadas, quando elas estão no meio de uma discussão pesada, quando elas estão irritadas, quando elas estão... No fim das contas, muito da questão da desinformação que está fazendo o mundo penar passa justamente por essa discussão, por esse debate, por esse questionamento, por esse problema que é esse algoritmo que fica querendo trazer as pessoas mais e mais e mais e mais. Por que o jornal popular é sensacionalista e o jornalão não é sensacionalista? O jornal popular é sensacionalista porque ele vende na banca de jornal, ele não tem assinatura. Então, ele tem que ter aquela manchete espetacular que te dá vontade de comprar o jornal todo dia. O jornal grandão, o Globo, o Valor, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, não precisa ter uma manchete espetacular, porque a maior parte dos seus leitores são assinantes, já recebem em casa, já recebem no digital. A decisão de comprar já está comprada. Então, embora tenha muito receio a respeito, essa decisão de passar o Twitter para um modelo de assinatura é uma decisão corajosa. Eu acho que ele vai precisar dar mais valor para essa assinatura, para as pessoas quererem assinar. Mas, é uma decisão corajosa e uma decisão que pode fazer bem ao Twitter, se isso for compensado com um algoritmo menos agressivo, que é esse algoritmo que fica trazendo as pessoas o tempo todo. Segundo insight sobre como o Musk vê o Twitter, uma coisa que ele fez questão de ressaltar o tempo todo é que, a partir da semana que vem, todo o esforço do Twitter é a Copa do Mundo. Semana que vem é essa semana aqui. O que isso indica? Indica que o Musk está entendendo o Twitter como uma ferramenta de notícia em tempo real e debate em tempo real. Mas isso ele falou logo no começo. Um dos primeiros tweets dele depois da compra foi esse, que seria a principal fonte de informação do mundo em tempo real. Então, você junta essas duas peças, um modelo de assinatura e um modelo da conversa global em tempo real, eu acho que ele tem uma ideia bastante interessante do que o negócio é. Eu só acho que ele vai chegar, ele vai demorar mais a chegar nesse negócio por ter se livrado de gente demais, rápido demais. Olha, eu acho, quer dizer, como você, eu não acho que o Twitter vai acabar. A menos que alguém queira acabar o Twitter e tire da tomada e pronto, acabou, saímos do ar. uma coisa dessas pode ficar pendurada por arames por muito tempo e, enfim, levar um tempo enorme até se extinguir, se for o caso, mas não acho que seja o caso, até porque está tão interessante o que está acontecendo no Twitter, que eu acredito no Márcio, quando ele diz que o Twitter viu um crescimento de movimento nas últimas semanas, porque não se fala de outra coisa. Então, mesmo quem não costuma ir ao Twitter de repente está indo ao Twitter porque quer ver o que está acontecendo lá, qual é o outro. Então, eu acho que isso vai continuar. Eu acho que, em algum momento, alguém vai ter que tomar uma decisão lá dentro, quer dizer, vai ter que aparecer um adulto, e vai aparecer porque é muito dinheiro. Sabe? Então, tem gente ali que tem um suporte financeiro, que apoiou, que emprestou, que vai dizer não, espera aí, chega, vamos. E aí, se o Twitter vai conseguir reconquistar as pessoas que saíram, se não vai, se isso vai significar uma queda gradual porque as pessoas de repente ficaram cheias disso e resolveram procurar outras redes, outras redes também estão na jogada, enfim, como isso vai se desenrolar, a gente não sabe. Eu só acho que, tecnicamente, eles não afundam. Não é aquela coisa que nós vamos deixar de usar o Twitter porque o Twitter afundou. Se nós deixarmos de usar o Twitter, vai ser por irritação, por um desgaste da ferramenta que o Musk está acelerando. O John Markoff saiu, quando eu vi o tweet do John Markoff, é um dos grandes jornalistas de tecnologia, das antigas, uma das testemunhas do começo da internet e tal, ele só chega em Chico, vamos embora e tal. E no Brasil houve esse movimento todo em direção ao Cu. A primeira rede social de duplo sentido da fase da Terra. Eu, inclusive, estou lá. Estamos ambos. O que está sendo difícil no Cu nesse momento? Em primeiro lugar, lidar com o espírito de quinta série dos usuários brasileiros, porque todo mundo entra achando que ninguém fez ainda as piadinhas em relação ao nome da plataforma e vem fazendo as mesmas piadinhas. Eu não sei quanto tempo vai demorar para as pessoas se apaziguarem com esse nome. Acho que no Brasil vai ser muito difícil essa paz se concretizar em algum momento, mas o pessoal do Cu é muito inteligente, ao contrário do Musk. Eles perceberam que tem uma manada de brasileiros que chegou lá. arranjaram brasileiros não sei aonde para se comunicar, já puseram a plataforma em português, estão verificando os brasileiros a velocidade da luz. E o que é o Cu? eu andei verificando até a gente acaba fazendo piada. Você vira um proctologista de plantão, isso não é possível. Mas, enfim, fui lá eu verificar essa rede social impronunciável. É uma cópia descarada do... Foi feita na Índia quando o Twitter começou a ter problemas com a administração do mod, do primeiro-ministro. Mohamed Maud que é o Bolsonaro da Índia. Ele é menos pior. Dizer que alguém é o Bolsonaro de qualquer lugar é muito pesado. Perdoe. o mod talvez seja o Erdogan da Índia ou alguma coisa. Mas, então, quando eles começaram a ter esse problema, a Índia é um celeiro de gente boa de tecnologia. Tem muita gente boa, muita gente boa. Esses caras fizeram uma rede exatamente igual ao Twitter com algumas diferenças básicas. microserviços, por exemplo, não tem, que é uma coisa para agilizar aquilo que nós estávamos discutindo no começo. Tanto faz de... Ele tem menos dessas pirulas. Por outro lado, o que eles fizeram? Eles fizeram a rede pensando nas 16 línguas oficiais da Índia e nas outras tantas não oficiais. Então, ele é um aplicativo que está em todas as línguas indianas. O que a gente pensa? Bom, qual é a dificuldade de usar o Twitter em inglês? Para alguém que escreve em Canadá ou escreve em Gujarati ou Marathe ou... Sei lá, qualquer uma dessas línguas que usam, inclusive, caracteres diferentes, é muito difícil. É como se a gente usasse uma rede chinesa. A gente não usa as redes chinesas da China porque, quando a gente chega lá, aquilo está tudo em caracteres chineses e a gente não consegue entender. Não é o que as pessoas estão dizendo, porque você poderia ter uma rede funcionando em chinês, digamos, mas todo mundo está conversando ali em português entre algumas pessoas chinesas, mas não é assim, é porque o cabeçalho está em chinês, os comandos estão em chinês. Então, você não entende. Entra em uma rede chinesa e você vai ver como é que um indiano se sente diante do Twitter. Um indiano de uma aldeia normal indiana, uma pessoa não muito instruída, não estamos falando de universitários que forçosamente sabem inglês. Então, isso fez um sucesso louco na Índia porque, de repente, você tinha gente que estava com 20, 30 anos e que ainda não tinha entrado na internet para valer, numa rede social para valer, porque não tinha uma rede social que eles conseguissem entender na língua deles. Ao mesmo tempo, eles têm uma ferramenta de tradução automática baseada no Google. Quando você posta, você faz um... É um tweet? Como é que se chama o tweet do cu? Eu não sei. Dá para a gente fazer uma série de piadas de maluco. Um peido? Sei lá. É horrível. Eles vão ter que mudar de nome no Brasil. Eles não vão conseguir isso. Eles vão ter que mudar de nome. Eles não vão... É cor mesmo, viu? Nos notifica a Nath aqui. Olha, isso não vai dar certo. Isso não tem como funcionar no Brasil. Não, não tem. Eu estou falando totalmente sério. Eles vão ter que inventar outro nome. Eles vão ter que inventar outro nome, claro que sim. Eles têm um tremendo potencial, porque uma quantidade de gente já foi para lá, mas eles têm que se livrar muito rápido dessa coisa da piada, porque isso dura dois dias ou três, o tempo da novidade, depois as pessoas cansam e vão embora. E isso exige que as pessoas normalizem e ficam falando o cu o tempo todo. Não vai acontecer. E não vão conseguir normalizar. Não vai acontecer. Como é que você vai chegar numa reunião de trabalho? Entendeu? Porque a gente está com essa dificuldade aqui. Aí você tem que trocar... Você acaba de encontrar um executivo de terno e gravata e acaba de encontrar um potencial cliente também de terno e gravata. Você vai trocar cartões e no seu cartão está o seu cu. Como é que você vai falar isso sem ter uma risadinha? Não, mas é sério. Isso é um problema. É verdade. Isso é um problema. Porque você não pode dar risadinha ou o cara não pode dar risadinha porque aquilo exige um nível de formalidade. Esse aqui é meu Twitter. Não tem graça. Isso aqui é meu Twitter. Você me encontra aqui no Twitter. Mas eu acho que não vai acontecer. E eu não acho que vai acontecer porque eu não acho que o Twitter vai acabar e eu acho que as pessoas vão... Mas eu vejo... Olha, você sabe que na de hoje eu vejo muito espaço para uma outra rede nesse momento. Eu acho que seria muito salutar uma rede nova como é o CUR. Porque, inclusive, no Twitter você tem toda uma carga muito pesada de inimizades, de brigas, de ódio. Eu acho que, numa rede nova, todo mundo vai se sentir muito renovado com a rede, uma nova chance de uma nova rede social etc. e eles estão querendo fazer coisas muito perigosas. Eles querem fazer uma ferramenta, prometeram para... Muito breve, uma ferramenta de portabilidade de todos os seus contatos do Twitter para o CUR. Está vendo? Não dá para a gente falar CUR assim como se a gente estivesse falando uma palavra normal. Não é possível. E prometeram, isso é que eu acho a coisa mais complicada, você também trazer todos os seus tweets, todo o teu conteúdo. Que eu acho que é exatamente aquele direito ao esquecimento, aquela coisa que, olha, vamos começar uma rede nova, porque isso aqui não deu certo, isso aqui levou a uma polarização que não funcionou. Você sabe que eu instalei, eu uso um sistema no Twitter que apaga automaticamente todos os meus tweets com mais de 60 dias de idade. Isso é maravilhoso. Eu, depois de... É que vira uma coisa... Cara, eu estou no Twitter desde 2007, se não me engano. É... É por aí. Eu nem sei quando é que foi que eu entrei, mas foi por aí. É. Foi por aí, foi assim que começou. Tipo, é muito tempo atrás. e as pessoas ficam pegando coisas que eu escrevi 10 anos atrás e ficam, olha aqui quem esse cara é de verdade. E é um saco, porque é impossível você ter uma conversa complexa dizendo, olha, as coisas que eu entendia, que eu compreendia, que eu pensava 10 anos atrás, não necessariamente representam as coisas que eu penso, compreendo. Tipo, e qualquer ser humano normal, pelo amor de Deus. Sim, evidente. Eu cheguei à conclusão de que o passado é um fardo, eu só quero me responsabilizar pelas coisas que eu disse nos últimos 60 dias. É isso mesmo. Claro, não é... Nem eu não quero me responsabilizar, porque, numa conversa normal, eu sou perfeitamente capaz de defender por que eu pensava uma coisa assim, como é que eu entendia. Eu sei dar todas as respostas. É que no Twitter você já está sendo cancelado antes de você começar a explicar. É, exatamente isso. Então, se você não tem a oportunidade de transformar aquilo num diálogo, ou seja, essa coisa do meu passado, meu passado no Twitter tem 60 dias de idade. Isso é maravilhoso. Eu só não vou pegar isso imediatamente, porque, como eu já me afastei do Twitter há vários meses, se eu pagar o meu passado nos últimos 60 dias, não tenho nada no Twitter. porque eu cheguei à conclusão que nas eleições, engraçado, a cabeça da gente vai mudando, porque quando começou, começou ano passado, começou esse ano, eu pensei, não, essa coisa das eleições, eu vou ter que estar no Twitter, isso vai ser necessário dar a minha opinião no Twitter. Mas eu olhava aquilo, é uma coisa de uma tal agressividade, é um bombardeio tão constante que eu digo, não, eu não tenho nenhuma obrigação. Sabe? E me fez muito bem. Então, eu percebi que não estar no Twitter me fazia bem, emocionalmente. Eu, eu, E aí eu mudei de ideia e digo, gente, eu seguro, é aquele negócio que a gente estava conversando antes, como cada um tem a sua rede de opção, no Facebook, eu seguro as pontas. Porque o Facebook é um lugar de textos maiores, eu sei exatamente onde fica o botão de bloquear, sei como lidar com isso, mas eu acho que o, o, ah, não dá esse nome, não dá. Mas, enfim, eu não sei se eles deviam levar essa ferramenta adiante. Trazer, trazer os contatos, talvez seja uma boa, mas, olha, mesmo assim, digo muito, talvez. Porque como você, eu estou lá desde 2007, eu conferi agora, entrei em março de 2007. A gente também botou muita gente, a gente segue muita gente, que a gente não faz ideia quem é mais. Ah, com certeza. E, sei lá, eu, no meu caso, eu sigo 1.507 pessoas. Eu acho que a metade disso, eu não tenho mais ideia quem é, ou por que eu comecei a seguir. Enfim, mas, por outro lado, a gente não tem tempo de sentar e agora vamos ver quem é que eu estou seguindo e tirar um por um e não sei o que. E talvez começar do zero seja uma coisa muito boa e muito, muito renovadora, sabe? Então, eu acho, se eu tivesse que dar alguns conselhos para o pessoal do público, o primeiro e mais urgente seria mudem de nome. Deem um outro nome para a ferramenta brasileira, mantenham o passarinho amarelo, que também é uma cópia muito barata do Twitter, porque cu significa pio, não é? Ele é a mesma coisa que tweet. Quer dizer, a coisa é uma cópia tão descarada que até o nome é igual. Apenas o nome foi traduzido para indiano, na Índia. Então, deixa aquele passarinho ok, porque, não é? Mas muda esse nome, sei lá. Chama de pio, então. É, chama de pio. Pio seria... Porque você... O nome das marcas internacionais é sempre um problema, não é? A gente sempre lê isso, quando os caras vão lançar um carro novo, eles têm que fazer pesquisa em todos os mercados possíveis e impossíveis daquele carro. tem um caso daquele... Era um Volkswagen Pinto, não é? Nunca foi feito por aqui porque tinha um nome de duplo sentido, mas cada marca que é lançada no mundo tem que pensar nos seus mercados. E eu tenho certeza que os caras do cu nunca pensaram no Brasil. O Brasil é um troço muito longe da Índia. Eles estavam pensando naquele riquíssimo mercado interno que eles têm de um bilhão e sei lá quantos milhões de pessoas de fazer os melhores serviços possíveis nas suas línguas e ótimo, estamos aí. E de repente chega um monte de brasileiros. Eu não sei se as pessoas de outros países descobriram também o cu nessa revoada do Twitter, mas eles passaram 50 milhões de downloads antes do fim de semana, acho que era na sexta-feira. É um bocado mesmo. Eles disseram que vão contratar a gente no Twitter e isso é uma ideia muito inteligente e, olha, o que deve ter de indiano demitido lá no Twitter, eles vão fazer uma festa. A começar pelo Pará e a Graval, não é? Exatamente. O CEO. Eles podem fazer uma festa de contratações de gente do próprio país. Eles estão com grandes planos. Andei lendo muito sobre eles, até mais do que sobre o Twitter, porque de repente me interessou isso, mas eu mudaria o nome e eu não traria o conteúdo do Twitter. Eu talvez trouxesse os contatos, mas o conteúdo não. Porque foi esse conteúdo todo que está lá, essa massa de conteúdo que levou à polarização. Cora, isso é um livro que está atrás de você? Sim, tem vários livros atrás de mim, mas esse aqui é ao lado dos Funkos, sim. Olha, é um livro, eu hoje tenho um livro curiosíssimo, sabe? Na verdade, vou falar um pouco da editora desse livro. Ah, Vou mostrar o livro para vocês, o livro da Caitlin Doughty que se chama Confissões do Crematório. Eu gosto da capa. O título desse livro em inglês é uma joia. O título em inglês é Smoke Gets in Your Eyes. A Caitlin Doughty é... Ou seja, traduzindo, a fumaça entra nos olhos. entra nos olhos, mas isso é uma música muito famosa. E essa mulher é uma youtuber maravilhosa que eu sigo há muito tempo. Ela é uma mortician. O canal dela no YouTube é Ask a Mortician. Então, todas aquelas perguntas cringe que as pessoas têm sobre a morte, sobre o enterro, sobre cremação, sobre hábitos funerários de todas as diferentes culturas. Um mortician é um agente funerário? funerário, mas é mais do que agente funerário, porque não é só a gente, é também a pessoa que faz embalsamar, que embalsamos corpos, que eventualmente cremos os corpos. Ela é uma estudiosa. É uma pessoa que prepara o corpo morto para a despedida final. Exatamente. Seria a melhor maneira de escrever? Eu acho que sim. A gente não tem essa profissão no Brasil. Não. A gente aqui tem um agente funerário e a gente tem o pessoal que trabalha com os corpos, mas são, em geral, pessoas diferentes, eu acho. Eu não sei por quê, eu não conheço a morte brasileira tão bem, mas hoje a cultura americana da morte e a cultura inglesa eu conheço super bem por causa dela, porque ela é uma pessoa divertidíssima. Ela tem uma cara de mortixa Adams que funciona lindamente para o papel, uma mulher linda, muito branca, com os cabelos muito pretos, com senso de humor devastador e muito aberta. Então, ela fala sobre os temas mais complicados, mais tenebrosos, com uma leveza extraordinária. E são coisas que, na verdade, a gente não conhece, a gente quer saber e a gente nunca soube a quem perguntar, porque a gente foge, a cultura ocidental foge da morte o tempo todo. E aí, há essa editora no Brasil chamada Dark Side, que tem uma linha editorial maravilhosa que é toda em cima do terror, trabalhada no terror e nas coisas esquisitas e no lado Halloween da vida, digamos assim. Então, esse livro, seja, o subtítulo é Um Livro para Quem Planeja Morrer Um Dia. Não é uma coisa que eu planeje necessariamente, mas é uma coisa que vai me acontecer mais cedo ou mais tarde, como a todos nós. ele parece, se você olhar esse livro na na livraria, você vai dizer, ah, eu não tenho nada a ver com isso, não é? Eu aqui. Isso é totalmente sensacionalista. Eu não quero saber disso. Olha, a mulher é extraordinariamente bem informada, ela escreve muito bem, ela pensou muito sobre a morte, ela pensou muito sobre a indústria da morte, ela pensou muito sobre a cultura da morte. Ela tem uma funerária, ela trabalha em funerária desde que ela era muito jovem e ela tem e ela tem a sua própria funerária na Califórnia, evidentemente. Os programas dela são sobre os estilos alternativos de enterros, enterros naturais, composteiras, o que você pensar, ela já estudou, ela já viu, ela já nos informou. Então, eu super recomendo, primeiro, eu super recomendo a Dark Side, que é uma editora muito séria. a gente fica pensando que isso é coisa para o adolescente, que as coisas da Dark Side são bizarras, são esquisitas, são cringe, não são, não. Tem muita coisa que é, mas eles são uma editora muito séria que tem feito um trabalho editorial magnífico, umas lindíssimas produções, como você vê aqui, esse livro está lindamente produzido, olha, eles são livros altamente instagramáveis, todos os livros da Dark Side, porque a Dark Side trabalha muito com booktubers, eles sabem que os livros, e tem até uma fitinha para marcador, tem esse corte pintado, capa dura, o pacote completo. E o livro da Caitlin Doughty é muito, muito bom, e ela é muito boa. Eu recomendo o YouTube dela e recomendo muito o livro dela também. Aliás, tem um outro livro dela também, já saiu aqui no Brasil, mas aqui está, Confissões do Crematório, para todo mundo que planeja morrer um dia. Bem, como eu não tenho esse plano, cor, ótima dica. Nos vemos na quinta? Se os meus planos de morte não interferirem com isso antes, sim, com certeza. Não faça isso comigo, nos vemos na quinta, então. Até. Vem, Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem,